Barbie Emoji Style Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que é a Barbie Emoji Style. Eu tenho essa daqui que eu já comprei no Brasil e eu também tenho essa que eu comprei nos Estados Unidos. Aí ela vem com esses adesivos, que ela vem com essa pazinha que você esfrega assim o adesivo e você tira o plastiquinho que ele gruda na roupa. Essa daqui já está com a roupa toda feita assim com os adesivos. E hoje eu vou mostrar para vocês como essa Barbie é. Ela é muito legal. Ela também vem com isso, que você põe a roupa, porque ela fica toda esticada e você põe um adesivo. Não é adesivo, na verdade é uma tatuagem. Aqui estão as tatuagens. Aqui estão as tatuagens. A espátula. E a Barbie. Essa daqui já está com o cabelo mais ou menos estragadinho, porque eu já tenho ela há mais ou menos um mês. E elas estão iguais. É que essa daqui está sem a tatuagem e essa já está com a tatuagem. A tatuagem aí nas roupas. Eu vou colocar as duas aqui, uma do lado da outra, que eu vou começar a confeccionar as roupas dessa daqui. Você pega uma roupa, aí você põe aqui, ó. Você estica bem. Aí você escolhe o adesivo que você quiser. Eu vou escolher... Hum... Esse daqui, a pizza e os corações. Você vai precisar de uma tesoura para você cortar. Então, eu já peguei uma tesoura. Eu vou começar a cortar. Aí, você pega o adesivo que você escolheu. E você tira... Dessa partezinha branca aqui. Aí você põe onde você quiser na roupa. Aí você pega a espátula. E você esfrega assim, ó. Bem forte. Bem forte. Aí, depois que você esfregar, você tira com cuidado. E aí, ele vai grudar o adesivo na roupa. É muito legal. Agora vamos para o próximo adesivo. A pizza. Pronto. Agora é essa carinha aqui de emoji. A primeira roupa ficou pronta. E esse foi o vídeo da Barbie Emoji Style. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Tchau. 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 Se inscreva no canal e veja outros vídeos.